Naruto é um dos animes mais famosos do mundo, que conta a história louvável de Naruto Zumaki, o ninja da aldeia da folha que deseja se tornar Hokage, o líder da aldeia, pra totalmente provar o seu valor no mundo. Então por quê? Porque eu vou ser maior do que todos eles! Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma linda ninja! Contudo, há um grande problema na situação. Naruto tem selado dentro do seu corpo um ser muito poderoso, o que é temido por todas as nações. A raposa de nove caudas, ou Kyuubi, que assume o comando das suas atitudes todas as vezes que o Naruto perde o controle de suas emoções, geralmente quando ele está tomado pelo ódio. A raposa acaba por deixar Naruto bem mais forte quando assume o poder. Porém, mesmo com os benefícios de ter o poder da raposa, Naruto percebe o quão ruim aquilo era pra vida dele, e o perigo que aquele ser era pras pessoas ao seu redor. Já em sua adolescência, Naruto luta constantemente, pra nunca permitir que a raposa tome o lugar, porque ele sabe que mesmo isso trazendo facilidade em suas lutas, poderiam trazer consequências irreparáveis. No relacionamento com Cristo, podemos observar que também passamos por isso. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17 diz, O Espírito Santo e a carne lutam constantemente pelo domínio, e muitas vezes permitimos que a carne tome conta das nossas ações, e por consequência, acabamos pecando de muitas maneiras. E quando olhamos pra esses erros, enxergamos o quão ruim eles eram, e o quão maus eles são. Sobrando no final uma tristeza e uma angústia, sendo nossa única alternativa o Espírito Santo, aquele que nos conecta com Deus, nos mostrando que há somente uma única coisa a se fazer, nos arrepender, prostrando-se aos seus pés, pedindo perdão e definitivamente mudar. Precisamos saber que assim como o Naruto, devemos conter a raposa que representa a carne dentro de nós, que constantemente deseja tomar o controle das nossas ações, pra satisfazer os próprios desejos. Desejos esses que são contrários à vontade de Deus. Pois o Espírito Santo deseja a pureza, já carne a pornografia. O Espírito, o amor, já carne o ódio. O Espírito a misericórdia, contudo a carne a vingança. Agora a escolha é nossa. Quem vamos alimentar mais? A nossa carne ou o nosso Espírito? Geekologia. Pregando o Evangelho da maneira mais geek possível. Boa noite.